Valdemar, Valdemar Ferreira. Olha aí, ó, vamos lá. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, chama golpistas de golpistas. Oxente, não é isso não. Ah, mas calma, que ele foi atacado pelos bolsonaristas e recuou. Eles fizeram apenas ações desordenadas. Vamos ver. Vamos ver. Primeiro, a frase dele, vamos lá. Valdemar. Na entrevista à Globo News, ele disse o seguinte. Eu entendo que não há como incluir o Bolsonaro. Seria só os golpistas. O processo do Bolsonaro nem foi julgado ainda. Aliás, uma fala sensata aí, né, do Valdemar. Claro, como é que você pode, vai dar anistia a quem não foi nem condenado, né? Exato. Aí agora, aí quando teve a repercussão, ele soltou uma nota oficial. Como assim foi golpe? Tentativa, né? Aí ele disse, olha, analisando a minha fala, é evidente que não acredito que os eventos de hoje em janeiro tenham se configurado como um golpe de Estado. Não, é verdade. Foi só tentativo, né? Na verdade, considero que foram ações desordenadas. Ah, olha aí. É, foi desordenado por isso que não conseguiram dar o golpe. Exato. Ele só falou a verdade, né? Infelizmente, resultaram em condenações severas, chegando a 17 anos de prisão. O que enfatizei durante a entrevista como sendo extremamente desproporcional. Peço desculpas pelo equívoco gerado. Olha aí, aí, ali. Gente, eu poderia, se não fosse Valdemar da Costa Neto, o que eu diria? Que foi um ato falho. Porque no ato falho a gente diz o que a gente não pode ou não quer dizer ou nem sabe o que pensa. Então você vai lá no ato falho e diz. Mas conhecendo o Valdemar, claro que não foi ato falho. Ele disse mesmo, porque ele acredita e foi para provocar. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa. Professor Vila, Amadeu, Prâncio... Tu acha que foi mais uma vez um tapa no leão desdentado? E a Poliana. Fundo eleitoral e fundo partidário faz vaca desconhecer bezerro, professor. Porque tudo é o dinheiro do fundão que está por trás dessa briga, né? Olha aí, professor. O Valdemar diz que golpista não é golpista não, viu, professor? É, o Valdemar, conhecido mais pela alcunha de Boyd e Mogi das Cruzes, ele, em relação ao Bolsonaro, quando ele diz que ele sequer foi julgado. Não, senhor Valdemar, ele sequer, o inquérito chegou ao Supremo. Por que o inquérito? Acho que ele, não sei se ele se formou em direito ou se formou muito rapidamente, nunca, sabe? Tem o inquérito, está lá na PGR. Acho que agora vai sair finalmente da PGR. Procuradoria Geral da República. Aí vai para o Supremo, que pode receber ou não. Receber não significa que você está julgando o mérito, porque senão já seria um julgamento. Ao receber, é instalada uma ação penal. E aí tem todo o processo e o ex-presidente viraria, nesse caso, réu. E réu não significa que é condenado também. Então, ele precisa entender que não há uma ação penal. Agora, o que ele disse é verdade. É claro, foi uma tentativa, tudo bem, gente desordenada, ainda bem, mas golpista, que cometeu um crime gravíssimo. Que nós nunca tivemos isso na história brasileira. Quando a capital era no Rio de Janeiro ou quando a capital, em 1960, foi para Brasília. Portanto, tem de ser punido. E se a lei diz 17 anos de prisão pelos diversos crimes, 17 anos de prisão e segue a vida. E segue a vida.